Olá meninas e meninos no vídeo de hoje é o vídeo que a gente gosta realmente de comprinhas e eu fiz um investimento aqui eu vendi os meus tapetes né e já recebi o dinheiro então ó tô aqui com R$50 e vou tá indo aqui no centro de Londina para barbante com esse R$50 apenas R$50 eu tô levando para fazer minhas comprinhas e sempre lembrando quando for fazer suas comprinhas aproveite aquele momento que você já tem alguma coisa para poder estar fazendo no centro eu já tenho que tá indo para o centro então tô aproveitando já fiz a minha listinha de alguns barbantes que eu quero agora tá comprando as coisinhas que eu tô precisando e vou fazer aqui um investimento com esses R$50 e comprando meus barbantes agora eu vou mostrar para vocês esses barbantes super barato que eu sempre compro aqui eu vou tentar aqui achar o cartãozinho e vou deixar na descrição se eu conseguir achar o número para você estar ligando e perguntando se eles enviam eu agora vou mostrar para vocês o tanto de coisinhas que eu comprei com R$50 olha só essa sacola olha o tanto de barbante que tem aqui dentro agora eu vou estar mostrando aqui para vocês as cores que eu comprei e é aquele barbante que barato a R$7,50 e agora então vou estar mostrando as cores aqui para vocês pois tinha bem pouquinho barbante lá tinha algumas cores lá mas eu peguei as que eu achei mais bonita né porque tinha bem pouco então ó peguei nesse amarelo quase não tô gostando de amarelo né gente eu tô sempre comprando esses amarelos ainda mais ó que ele vem todinho de uma cor só e aqui também não vem numeração ó não fala numeração eu contei aqui pelos estilzinhos que dá um total de seis então é barbante de numeração seis e cada coninho desse eu pago R$7,50 o peso dele em gramas que eu acabei de pesar deu 742 gramas aí a gente desconta aqui o conezinho vazio então eu tenho 700 gramas de barbante a R$7,50 e perguntam muito sobre a qualidade desse barbante que barato e eu tô utilizando ele já fiz o teste para ver se mancha tem até vídeo aqui no canal mostrando né se ele realmente vale a pena né se vai manchar ou não a sua peça e até hoje nenhuma peça manchou nenhuma cliente minha reclamou assim sobre a qualidade do barbante então super compensa se você mora se tiver essa marca que barato comprem eu indico para vocês estar comprando então comprei nessa corzinha amarela bem peguei aqui ó nessa cor aqui ó um lilás olha só que corzinha bonita também também aqui ó de numeração 6 barbante de numeração 6 ó e é toda de uma cor só também peguei nesse tom aí para vocês tá parecendo preto mas não é preto é um azul azul escuro acho eu não sei o nome dessa cor mas é um azul bem bonito ó tá parecendo preto mas não é preto então eu aproveitei que esse aqui tinha mais então tem dois para poder para poder tá montando aqui assim ó um joguinho então super compensa comprar sempre de duas cores eu aconselho se vocês conseguirem né mas como lá esse barbante é bem difícil você achar o mesmo tom e como eu achei já para montar aqui também comprei ó na cor cor cru de numeração 6 também ó bem branquinho bem clarinha essa cor aqui na cor cru ó bem bonitinho esse barbante e comprei este aqui ó para o dia dos namorados já comprei no tom vermelho né ele tem bem pouquinho aqui o suprar que vai vídeo aula para o canal aqui bem bonitinho para gente enfeitar a nossa mesa aí aqui então já vai a dica aí guarda os seus barbantes vermelhos se você tem um barbante vermelho já separa que logo vem a vídeo aula do suprar na cor vermelha o dia dos namorados olha só que cor bonita e meio misturada acho que acredito que seja um bordô ó mas não tinha do vermelho inteiro então eu vou resolver tá pegando esse eu preciso para poder montar a mesinha do dia dos namorados também comprei dentro ó isso aqui para a gente poder tá fazendo das mesinha posta na verdade eu comprei quatro para poder umas argolinhas eu paguei 30 centavos nessas argolinhas para poder montar a mesinha posta comprei uma cola pano ó sacolinha pano eu paguei no valor de 2,50 e esse papel aqui eu acredito que seja eu não sei o nome dele é um termocolante eu não me lembro certinho o nome e eu paguei aqui eu comprei 20 centímetros o mestre dele tava saindo por 9,90 e isso aqui gente vai dar para mim fazer um vídeo ensinando utilizando isso aqui para o seu crochê junto com a colinha pano vai vir ideia nova aqui para o canal eu não perco que tem bastante novidades aí então ó já separei aqui já comprei para poder estar podendo fazer aqui para os próximos vídeos essas novidades que vem para o canal e o total que saiu essa compra essa compra saiu 50 reais e 68 centavos e eu ganhei um desconto que ficou 50 reais então consegui comprar muito barbante comprei no total de seis barbantes e também tem outra novidade tem um tapetinho que eu vou vir ensinar a vídeo aula aqui um tapetinho muito rápido fácil eu acredito que esse tapetinho gente em menos de duas horas você consegue fazer isso mesmo em menos de duas horas e é um tapete econômico então não percam as próximas vídeo aulas novidades tem muita novidade vindo por aí você não perder as novidades você não é inscrito aqui no canal aproveita se inscreva que vocês tenham gostado aqui dessas comprinhas de seis barbantes e esses seis barbantes gente esperem me aguardem que vocês vão ver só o que vai acontecer com esses seis barbantes não percam os próximos vídeos para não perder as novidades por aí um beijinho no coração de cada um de vocês que me assistiu até aqui e até o nosso próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto